E o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Dias Toffoli, falou sobre a importância das novas tecnologias na formação cidadã durante o Congresso Internacional de Direito Eleitoral em São Paulo. A CSE destacou que a classe política tem que começar a pensar que o eleitor e o cidadão serão cada dia mais exigentes. Para Toffoli, o desenvolvimento das novas tecnologias está criando o fenômeno da uberização da política. Termo usado em relação ao sistema de transporte privado o uber, para alertar os políticos de que as novas gerações que pegam o celular para chamar seja o uber, um táxi ou pedir uma pizza, vão esperar cada vez mais rapidez. A reduzida participação política das mulheres no Brasil, em contraponto à crescente atuação feminina no mercado de trabalho, também foi um dos temas discutidos durante o segundo Congresso Internacional de Direito Eleitoral. Participaram do evento a ministra Luciana Lócio e o ministro Henrique Neves, entre outras autoridades.